saudações gamers e nerds de plantão aqui é Vivi tudo bem com você seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal gargamel verde e hoje o nosso vídeo é muito especial eu vou contar pra vocês a história dele do meu alienígena favorito o gargamel verde já que a Vivi vai contar uma história eu sugiro que você esteja bem acomodado na sua caminha no sofá na cadeira não sei aonde você quiser para você poder ouvir passo a passo dessa história tão intergalática e trata-se de uma narrativa com muita imaginação e lógico com pitadas de realidade e olha ele aí esse é o meu alienígena favorito o gargamel verde e olha onde ele tá pessoal no meio das coisas que a gente muito ama videogames jogos e mais jogos cultura nerd e muita mas muita nostalgia mesmo mas quem é ele quem é o alienígena gargamel verde quem é ele é é um ser vindo do espaço sideral não pertence à terra mas sim ao enorme universo o universo que nos circunda que nos rodeia quem é ele eu não sei explicar pessoal eu não sei explicar o certo o que eu sei é que ele caminha entre nós eu sei que ele existe ele está aqui vivo e você sabe porquê porque o biofá e a Vivi porque nós criamos o gargamel verde esse espaço que não é um espaço nosso é um espaço seu também de todos nós todos nós que somos pessoas que gostamos de reviver o passado de relembrar o passado a nossa infância adolescência e claro os dias atuais também o canal é uma forma de escapatória também sabe quando você tá com a cabeça cheia cheia de problemas estresse trabalho um monte de coisa então você vem você vem para o gargamel verde e você esquece de tudo você faz uma viagem você entra na sua nave espacial e faz uma viagem pelo cosmos você não sabe em qual galáxia você vai mas você sabe que você vai chegar em algum lugar e aquilo vai ser uma aventura vai ser algo sabe intergaláctico levar algo novo algo divertido né e registrar toda essa coisa dos games antigos também dos novos muito rpg que é o que a gente gosta de jogar né deixar tudo isso registrado a cultura nerd a nostalgia o passado as histórias do passado para que as novas gerações tenham acesso a partir do momento que você faz aquilo com verdade com amor com carinho você consegue aquilo que você quer você entendeu a partir do momento que você se entrega verdadeiramente você consegue aquilo que você quer você consegue alcançar o seu objetivo bom agora chega de filosofar e vamos para a história como gargamel verde esse alienígena tão lindo apareceu aqui no quintal da nossa casa vamos começar então desde o início era uma tarde de sábado um dia abafado quente e com muitas nuvens no céu biofá meu esposo e eu estávamos jogando videogame mais especificamente um game um jogo de rpg logo começou a formar nuvens nuvens e mais nuvens e uma chuva de verão começou daquelas que são acompanhadas de sol sabe é uma chuva com sol mas com bastante nuvens e aqui em casa nós adoramos jogar videogame com chuva parece que fica mais gostoso sabe dá aquele gostinho diferente a jogatina você também sente isso o jogo ele tava bem interessante naquele momento a gente tinha acabado de encontrar uma dungeon secreta uma dungeon cheia de baús bem secretos bem secretos daqueles cheio de coisas dentro cheio de tesouros e o biofá e eu estávamos todos felizes cheio né de tesouros novos para usar espada nova armadura nova tudo muito perfeito sabe e a chuva pessoal começou a apertar um pouquinho começou a ficar mais forte começou a cair aquelas gotas de chuva mais forte sabe pesadas mas até aí tudo bem a gente estava contente até porque como eu falei para vocês a gente adora jogar videogame com chuva parece que o cenário fica mais gostoso parece que a jogatina fica mais gostosa ainda mais quando a Vivi faz um cafezinho junto para acompanhar aquele café quentinho nossa aí que a situação fica melhor ainda a tela da televisão ficou preta tudo desligou a chuva parou e nesse instante o estrondo o estrondo foi ouvido no quintal um som agudo ruidoso lembrou um aparelho uma lata não sei explicar um aparelho esquisito de lata de aço que ao mesmo tempo bateu mas doeu o ouvido como se alguém tivesse cutucando o ouvido da gente uma coisa muito esquisita viu o pai e eu sentimos um arrepio na espinha juntos nós levantamos olhamos um para o outro e ali a gente sabia nós sabíamos que a gente tinha que olhar averiguar o que estava acontecendo já que a tv tinha desligado não dava mais para jogar videogame bem ressabiados a gente foi olhar fomos olhar no quintal ver o que que era aquilo que seria um ladrão meu deus algum vizinho teria jogado alguma coisa uma latinha no nosso quintal uma lata de ervilha não sei o biofá achou melhor que eu ficasse na sala e só ele fosse lá no quintal olhar o que estava acontecendo mas eu não quis eu quis ir junto com ele a gente estava com medo eu acho que juntos nós poderíamos olhar sabe um da segurança para o outro e quando a gente abriu a porta da cozinha e deu de cara com o quintal lá no meio dos nossos vasos de plantas lá do jardim a gente viu uma coisa esquisita uma coisa que a gente nunca tinha visto ou melhor tínhamos visto em filmes em filmes de ficção científica um objeto não identificado algo muito parecido com um disco voador não você não está ouvindo errado você está ouvindo certo tá seu ouvido não tá sujo não um disco voador com certeza parece algo assim inimaginável algo mesmo assim só das histórias sci-fi não é mesmo mas sim sim o amigo minha amiga no quintal da nossa nossa casa tinha um disco voador pelo menos era o que aparentava um disco voador um objeto não identificado o que é isso como isso veio parar no nosso quintal um disco voador dissemos juntos biofá e eu dissemos quase ao mesmo tempo um disco voador estávamos pasmos deu a impressão que a gente estava mesmo dentro de um filme de um filme sci-fi seria uma brincadeira seria uma brincadeira de mau gosto de alguma criança ou alguém que queria sei lá pregar uma peça na gente colocando um objeto estranho não identificado que se parecesse com um disco voador uma nave espacial o disco voador tinha de 50 a 60 cm mais ou menos eu não sei bem ao certo às vezes quando eu lembro desse fato a minha mente fica meio apagada como alguém como se alguém tivesse passado uma borracha nela é esquisito quando a gente tenta lembrar de algumas coisas e elas meio que somem não sei sabe foi intuitivo a nossa mão foi ao certo assim sem medo querendo tocar aquele objeto sabe mesmo com a sensação de medo do desconhecido da insegurança a gente se sentiu atraído para aquilo é como se tivesse um imã dentro daquele disco voador sério como se tivesse um imã lá dentro e a nossa mão o nosso corpo ele estivesse conectado aquilo é estranho dizer né mas mas foi isso que aconteceu é como se tivesse um imã um objeto sabe o magnetismo tão forte que a nossa mão foi se atraindo para aquele objeto então uma luz verde muito verde tomou conta do espaço eu não sei será que os vizinhos as pessoas da rua da cidade também estavam vendo aquilo que o biofai eu estávamos vendo uma luz muito forte e durou segundos logo estava nossa frente um ser alienígena extraterrestre um alien um ser que não era assustador igual a gente ver nos filmes ele era bonito fofo ele é o gargamel verde que vocês conhecem agora eu quero que você me responda uma coisa seja sincero fale aquilo que vem do seu coração história de disco voador de extraterrestres essas histórias existem de verdade a gente sabe que o universo é vasto e existem tantas tantas galáxias e essa essa história a história de hoje é uma história sobre uma viagem interestelar você pode ouvir quantas vezes você quiser interpretar da forma que você decidir você decide nós não estamos sozinhos nem você e nem eu não estamos sozinhos nesse universo e o gargamel verde ele veio sim ele caiu do céu bem no quintal da minha casa qual que é a sua essência a sua verdadeira identidade será que ele tem alguma hierarquia espiritual bom talvez eu não saiba responder a sua pergunta nesse momento eu só sei que é uma experiência uma experiência a ser vivida uma experiência quase evolutiva sabe o canal esse canal ele foi criado aqui no youtube alguns anos atrás e ele recebeu esse nome gargamel verde estranho bizarro inteligente cheio de sabedoria não sei eu só sei que aqui é o lugar aonde o biofai e eu postamos a nossa verdadeira essência a posição que você tava não tá aparecendo e aí pessoas tudo bem oi gente tudo bem com vocês e essa foi uma experiência contada pela vivi pra você é nosso segredo pra você jogar um rpg bem jogado é não ter pressa é não ter rapidez ao jogar você tem que jogar com tranquilidade com calma prestar atenção nos detalhes e agora parte da história do alienígena gargamel verde foi revelada pra você em breve a vivi o biofai e a vivi nós vamos revelar mais e mais e aos poucos você vai tomando contato com toda essa narrativa certo é isso pessoal muito obrigada a você que ouviu até o finalzinho e saiba que esse canal esse canal é mágico é um canal vivo cósmico cheio de arte muita arte tem muito rpg porque amamos rpg e somos rpg maníacos de corpo e alma e tem também né muito retro gamer jogos antigos novos aonde tem muita nostalgia tem biofai tem vivi tem alien gargamel verde e é claro tem você muito obrigada por tudo obrigada por você fazer parte da família gargamel verde e em breve em breve nós teremos mais vídeos contando toda essa narrativa que eu espero que vocês tenham gostado bastante de saber um pouquinho mais da história desse alienígena tão especial para todos nós obrigada por tudo obrigada pela força obrigada pela confiança sempre sempre e sempre um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo tchau 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 tchau